Os procuradores regionais da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, Januário Paludo, Antônio Carlos Welter, Isabel Vieira Grova e os procuradores da República, Roberson Pozebon, Ataíbe Ribeiro Costa, Júlio Mota Noronha, Jerusa Burman Giesili e Laura Tesler. Ainda registramos a presença da procuradora-chefe do Ministério Público Federal no Paraná, Paula Cristina Conti Itá. Também presentes o delegado da Polícia Federal e coordenador da Força Tarefa Lava Jato na Polícia Federal, Igor Romário de Paula e Roberto Leonel de Oliveira Lima, da Receita Federal. Passamos agora a palavra para o coordenador da Força Tarefa Lava Jato no Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol, que conduzirá os trabalhos. Boa tarde a todos, obrigado mais uma vez pelo interesse de vocês no caso. Nós estamos hoje aqui reunidos para passar informações de interesse público sobre mais uma acusação criminal que é apresentada nessa data. Começando como de rotina, nós vamos apresentar em cinco slides apenas alguns números que são bastante interessantes sobre esse caso. Em primeiro lugar, o número de denunciados. Nós temos 239 denunciados atualmente. A maior parte deles, cerca de 100 pessoas, estão no núcleo empresarial. Cerca de 60 pessoas estão num núcleo que é formado por agentes públicos, funcionários públicos e agentes políticos. E outras cerca de 60 pessoas compõem o que nós chamamos de núcleo financeiro. Além disso, nós temos até agora 129 sentenciados. O percentual de condenações supera 82%. Não são todas as acusações que estão sentenciadas. E mesmo em casos de absolvições, em diversos deles, pendem apelações por parte do Ministério Público Federal. Outro dado interessante é que muitas vezes se diz que a Operação Lava Jato tem muitas pessoas presas. Existem excessos no tocante à prisão. Nós trouxemos aqui algumas informações que mostram que esse dado não é verdadeiro. Quando nós tomamos em conta os mais de 200 acusados criminalmente, nós observamos que existe um pequeno número de denunciados presos. Nós temos aí 21 denunciados presos apenas. Quando nós olhamos os presos que ainda não sofreram sentenças, condenações criminais, o número é menor ainda. Nós temos 8 acusados presos sem sentença. Embora, em princípio, os números de prisões em razão das operações sucessivas chamem a atenção, o que nós vemos é que no maior escândalo de corrupção da história brasileira, no escândalo que se perpetuou por mais 10 anos, com crimes feitos sem parar, de modo a preencher o requisito de ordem pública para as prisões, as prisões estão sendo feitas e utilizadas de modo parcimonioso. Um outro dado interessante é que, do nosso total de 70 acordos de colaboração, a imensa maioria, 51, foram feitos com réus soltos e apenas 19 com réus presos. Nós temos um percentual de mais 70% dos acordos de colaboração feitos com réus soltos, o que derruba por terra o argumento de que prisões são feitas para obter colaborações. Basta ver que as colaborações não são fruto primordialmente das prisões. Por fim, ainda no tocante a dados gerais da operação, é interessante observar que a Lava Jato tem sido criticada por excessos ou abusos. Normalmente essas críticas, elas são críticas absolutamente genéricas, que tornam até impossível alguma defesa por parte da operação. A questão é, se existe algum abuso, qual é o caso? Em que situação específica houve abuso? Qual é o abuso? Precisamos lembrar que, nesse caso, nós temos atuando, provavelmente, mais de 600 dos melhores advogados criminalistas do país. Advogados com amplos acessos a tribunais, com amplos recursos para defender os seus clientes, que levaram toda e cada uma das suas queixas aos diversos tribunais. E o resultado, os senhores veem aqui, esse gráfico, ele sintetiza os resultados de três tribunais. Nós temos esses resultados também desmembrados por tribunais e nós disponibilizaremos depois a coletiva. O fato é que, quando nós olhamos os resultados dos habeas corpus, que foram impetrados contra as investigações, alegando supostos abusos, nós vemos que, em mais de 95% deles, foi legitimada a atuação do Ministério Público, da Polícia Federal, da Receita Federal e da Justiça Federal, em primeira instância. É um dado significativo de legitimação da atuação em primeira instância. Quando nós olhamos os casos que foram revisados pela Justiça, nenhum deles, nenhum deles denota um abuso evidente, nenhum deles denota um abuso significativo. O que nós temos de casos em que existe concessão de habeas corpus é, por exemplo, uma concessão para que as notificações pela vara criminal não sejam feitas por telefone, mas, pessoalmente, ou ainda o habeas corpus para que fosse aceita uma fiança de um determinado modo, ou ainda a concessão de habeas corpus para evitar a transferência de determinados presos para o Presídio Federal, para que eles ficassem na carceragem da Polícia Federal. Isso mostra que as decisões dos tribunais, em inúmeros, nós temos aí mais de 450 decisões, legitimam a atuação da Lava Jato. A atuação da Lava Jato é técnica, é imparcial, é apartidária e é feita por agentes públicos que têm comprometimento com a Constituição, com as leis, com a sua consciência e com a sociedade. Quando nós observamos a corrupção no Brasil, nós temos muito, muito claro que a corrupção no Brasil não é um problema de um partido A ou de um partido B. A corrupção no Brasil não é problema de um governo A ou de um governo B. Quando nós olhamos a história, nós vemos que a corrupção é enraizada historicamente e quando nós olhamos o momento presente, nós vemos que ela é sistêmica, ela é espalhada em diversos níveis de governo, federal, estadual e municipal. Uma expressão dessa corrupção enraizada e sistêmica foi descoberta e comprovada no caso Lava Jato, com o maior esquema de corrupção já descoberto e comprovado no Brasil, e esse esquema envolve a Petrobras. O resultado dessas investigações são uma série de acusações criminais apresentadas pelo Ministério Público Federal. E essas acusações são fruto de um trabalho integrado e coordenado por Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal. Não existe ninguém numa jornada só nesse caso, são centenas de agentes públicos trabalhando em prol da sociedade. Todas essas apurações passaram por um processo de expansão horizontal nas diferentes diretorias da Petrobras e depois para outros órgãos públicos e passaram também por um processo de expansão vertical, subindo até os principais articuladores desse esquema criminoso. Chegando ao topo da hierarquia da organização criminosa, hoje o Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. Cumpre aqui fazer duas observações. Primeiro, o Ministério Público Federal não está julgando aqui quem Lula foi ou é como pessoa. Não estamos julgando o quanto seu governo foi ou não foi bom, o quanto ele fez ou não fez pelo povo brasileiro. Não. O que o Ministério Público faz aqui é imputar a ele a responsabilidade por crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro em um contexto específico, afirmando qual é a medida da sua responsabilidade com base em evidências. A mesma ressalva aqui se aplica em relação ao partido dos trabalhadores. Não se julga aqui a adequação da sua visão de mundo, da sua ideologia, mas se avalia sim se a agremiação se envolveu por meio dos seus diversos prepostos em crimes específicos. A segunda observação necessária é o fato de que, como aconteceu em todos os outros casos, em razão de uma necessidade didática e prática, são imputadas aqui corrupções em contratos específicos e atos específicos de lavagem, embora seja necessária a descrição do esquema com todo para fins de contextualização e para fins probatórios. Feitas essas duas observações, o esquema denunciado nessa data pode ser sucintamente resumido do seguinte modo. Basicamente, o que os senhores observam aqui é um esquema geral de corrupção instalada dentro da Petrobras, os moldes que os senhores já conhecem ao redor dessa figura. De um lado, existem empeiteiras como especificamente será objeto dessa denúncia, a empeiteira chamada OAS. Do outro lado, os senhores encontram os funcionários públicos da Petrobras corrompidos na construção de duas refinarias específicas, no caso dessa denúncia, a refinaria da Reneste e a da Repar. Suportando a manutenção desses agentes públicos em suas funções, em seus cargos, estão políticos e partidos políticos, do Partido dos Trabalhadores, Partido Progressista e PMDB. Essas empreiteiras faziam o pagamento dos funcionários públicos e dos políticos por meio de operadores financeiros. Operadores financeiros como Alberto Youssef, que utilizou suas empresas Rigidez, RSI e MO Consultoria, o operador financeiro Mário Góes, que usou a empresa Rio Marini, e João Bacari Neto. Esse é o esquema de corrupção acusado nessa denúncia, envolvendo três contratos específicos da empreiteira OAS, que foram firmados nos âmbitos das refinarias Repare e Reneste, e que envolveram o pagamento de propinas para a diretoria de abastecimento e para a diretoria de serviços. Além do esquema de corrupção, é denunciado um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o ex-presidente Lula. O que se constatou foi o repasse de recursos a partir dessa empresa OAS para o ex-presidente Lula, por meio de um upgrade de um apartamento, de um imóvel, um triplex em Guarujá, por meio da reforma desse triplex, por meio da decoração desse triplex, e por meio de um contrato de armazenamento de bens pessoais, um contrato milionário firmado para armazenamento, um contrato falso firmado pela OAS, como se os bens fossem dela e não do ex-presidente. Os valores das vantagens indevidas, os valores das propinas, assim transmitidas para o ex-presidente Lula, somam a mais de 3 milhões de reais, como será explicado em detalhes em seguida. Alguns dados gerais dessa denúncia. Essa denúncia envolve oito denunciados, os senhores estão recebendo a lista desses denunciados, dentre eles o ex-presidente Lula e a ex-primeira-dama Marisa Letícia. Nós temos como crimes denunciados os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. O período dos crimes vai desde 2006 até 2016. O valor envolvido nesses crimes na corrupção é o valor de 87 milhões de reais e na lavagem de dinheiro, 3,7 milhões de reais. Esse valor de lavagem de dinheiro corresponde a propinas pagas de modo dissimulado ao ex-presidente Lula. A nossa acusação, o nosso pedido perante o judiciário requer um confisco de valores no montante de 87 milhões de reais, assim como, adicionalmente, um valor de ressarcimento de 87 ou mais 87 milhões de reais. A empresa envolvida, nesse caso, é o grupo OAS. Nós disponibilizaremos também esses slides e nessa página os senhores veem uma distribuição das acusações por réus. Os réus estão aqui nas colunas verticais e aqui nas colunas horizontais estão as acusações. Basicamente, em cima, são as acusações de corrupção ativa e passiva e se observa que quem é acusado por corrupção ativa e passiva são Lula, Léo Pinheiro e Agenor Medeiros. Léo Pinheiro e Agenor Medeiros na qualidade de executivos da empresa OAS. Por lavagem de dinheiro e entrega de valores de modo dissimulado em favor do ex-presidente Lula, nós temos acusados Lula, Marisa Letícia, Paulo Camoto, no caso da armazenagem, Léo Pinheiro e funcionários da empresa OAS, grandes executivos da empresa OAS, Paulo Gordilho, Fábio Anamini e Roberto Moreira. Aqui a gente apresenta as penas relacionadas a esses crimes, a pena da corrupção vai de, com a causa de aumento, vai de 2 anos e 8 meses, essa é a pena mínima, a máxima de 16 anos, a pena de corrupção passiva mínima de 2 anos e 8 meses, a máxima de 16 anos, e a pena da lavagem de dinheiro, com as causas de aumento de pena implicadas nesse caso, traz uma variação de pena de 4 anos na mínima, e a máxima é de 16 anos e 6 meses. Apresentados esses dados gerais, nós passaremos... Ah, tá, obrigado. Ótimo, obrigado. Apresentados esses dados gerais, nós passaremos a apresentar o conjunto de evidências e de contexto que nos fazem concluir, para além de qualquer dúvida razoável, que Lula foi o comandante do esquema criminoso descoberto pela Lava Jato. Passamos então a montar uma espécie aqui de quebra-cabeças, um grande quebra-cabeça, com pelo menos 14 conjuntos de evidências, que se juntam e apontam para Lula como peça central da Lava Jato. Essas provas demonstram que Lula era o grande general que comandou a realização e a continuidade da prática dos crimes, com poderes para determinar o funcionamento e, se quisesse, para determinar a sua interrupção. Nós abordaremos aqui, um a um, em azul no slide, cada um dos 14 conjuntos de evidência. Nós começaremos revisitando o esquema criminoso em duas dimensões. Uma dimensão muito grande, pela qual o esquema é conhecido, conhecido como o petrolão, e a outra dimensão gigantesca, maior do que muito grande, que muitas vezes passa despercebida pela sociedade e que nós chamaremos aqui de propinocracia, o governo regido pelas propinas. Primeiro, vamos relembrar o esquema identificado pela Lava Jato que nós conhecemos como o petrolão. O que nós tínhamos de um lado eram grandes empreiteiras que se cartelizaram e, de outro lado, corromperam funcionários de alto escalão da Petrobras e os agentes políticos e partidos políticos que lhes davam sustentação. Entre eles, nós temos operadores financeiros que, basicamente, cuidavam para que as propinas pagas de um lado para o outro lado, esse dinheiro sujo chegasse ao outro lado com uma aparência de dinheiro limpo. Esse é o esquema básico que nós identificamos no caso do petrolão. Esse mega esquema de corrupção nós podemos ver como algo estruturado em torno de diferentes núcleos. Existia, no comando dessa pirâmide criminosa, um núcleo político, um núcleo dos partidos políticos e políticos que determinavam que esse esquema acontecesse. Por que razão que os executivos de uma empresa como a Petrobras, que ganham mais de 100 mil reais por mês, se corrompiam? Ganância? Não. A resposta é que se eles não se corrompessem, eles simplesmente não estariam lá. Eles eram indicados por partidos políticos para estarem lá e se eles não aceitassem a propina que era dividida com os partidos políticos, eles não ocupariam aqueles cargos. Por isso, no ápice dessa pirâmide criminosa está o núcleo político e no centro desse núcleo político está o senhor Lula. além desse núcleo político existe o núcleo administrativo dos funcionários públicos, o núcleo empresarial dos grandes empresários que se relacionavam com os órgãos públicos e pagavam propinas e o núcleo operacional de agentes financeiros, lavadores de dinheiro constitucionais que propiciavam a lavagem de dinheiro nesse esquema. Esse mega esquema de corrupção em razão da sua dimensão é perturbador. O valor da propina paga somou no âmbito da Petrobras 6,2 bilhões de reais. Mas ninguém paga a propina de graça, paga para obter um benefício econômico. Por isso, o prejuízo é calculado, estimado, em até 42 bilhões de reais. Contudo, existem razões para que nós nos preocupemos mais ainda. porque as evidências apontam que o Petrolão era apenas uma parte de um quadro muito maior, que será que chamado de propinocracia ou governo regido pelas propinas. Hoje, de fato, a Lava Jato investiga muito mais do que Petrolão. Aqui nós podemos ver uma representação gráfica do que nós chamamos de propinocracia. Muitas vezes a sociedade acredita que um presidente da república consegue governar o país sozinho. Mas isso não é verdade. Para que o presidente consiga implantar o seu plano de governo, ele precisa aprovar projetos no Congresso. Para que ele consiga, por sua vez, aprovar projetos no Congresso, ele precisa ter uma maioria no Congresso, uma maioria parlamentar que é designada de base aliada. Por isso que o nosso sistema presidencialista é chamado de presidencialismo de coalizão, porque o presidente sozinho não faz nada. Ele precisa formar uma coalizão de partidos políticos e de agentes políticos que o apoiem e passem os seus projetos de lei no Congresso. O que a Lava Jato identificou é que a forma de se conseguir formar essa coalizão e de se alcançar a governabilidade, se alcançar um governo que funcionasse pela passagem dos projetos de lei, foi uma troca de favores, aquilo que a ciência política chama de quid pro quo. Os partidos políticos, em troca de apoio, exigiam funções públicas, exigiam que pessoas por eles indicadas assumissem determinados cargos públicos. Do outro lado, o presidente da República aceitava aquelas indicações em troca de apoio político. Até aí, nós temos um sistema de governança corporativa, vamos dizer assim, que não é o mais adequado, mas até aí não seria nada criminoso. O problema é que o que se descobriu é que a disputa por funções públicas é o fato de que as indicações valem dinheiro, indicações valem propinas. os apadrinhados políticos que assumiam os cargos públicos passariam a exercer sua influência junto aos particulares para arrecadar propina, junto aos particulares que tinham relacionamentos ou contratos com aqueles órgãos públicos geridos pelos apadrinhados políticos, pelos indicados politicamente. Isso foi o que a Lava Jato constatou. O objetivo de arrecadar propina servia a três propósitos. Alcançar uma governabilidade, pode voltar, por favor. Não pode voltar. Não pode voltar. Não tendo para frente. Tendo para frente. Não, é para trás. Ah, tá. Ótimo. Tá. Ah, ótimo. Tá. Ótimo. Boa, obrigado. Deu certo? Tá. Tá, não. Tá, tá, tá. É na bolinha, né? Não? Atrás. Tá. Certo. O que nós vemos é que a propina arrecadada servia a três propósitos. Alcançar uma governabilidade imediante de corrupção. Uma governabilidade corrompida. Em segundo lugar, alcançar, no caso do próprio partido do governo, que não precisava ser alcançado por uma governabilidade, alcançar em favor do próprio partido dos trabalhadores, uma perpetuação criminosa no poder, por meio da formação de um colchão de recursos que seriam usados em campanhas eleitorais. Por fim, alcançar o enriquecimento ilícito dos agentes públicos envolvidos. Mas, peraí, se o esquema é esse, esse esquema não tem por que estar restrito a Petrobras, não é verdade? E, efetivamente, o que as investigações mostraram é que esse esquema não estava restrito a Petrobras. Esse esquema envolvia não só Petrobras, como envolvia Eletrobras. Já existem acusações no Rio de Janeiro relativas a esse esquema. Esse esquema envolvia ainda o Ministério do Planejamento. A partir de um fatiamento leva-jato, existem acusações oferecidas em São Paulo referentes a esse braço do esquema. Existem investigações ainda em relação ao Ministério do Saúde, existem acusações formais em Curitiba e em Brasília referentes a um braço desse esquema no âmbito da Caixa Econômica Federal. E as investigações continuam em plano a expansão alcançando outros órgãos públicos. Aqui uma ressalva importante. Embora não se possa dizer que todos os apadrinhados que assumiram cargos públicos em todos os casos arrecadaram propinas, é possível a partir das provas afirmar que existia sim um sistema com esse objetivo, o qual abarcava seguramente diversos cargos públicos. quando se analisa esse esquema chamado de propilocracia, o que nós vemos é que esse esquema objetivava alcançar três fins. Três fins que em tese esses fins poderiam ser lícitos. O primeiro fim é governabilidade, algo bom para o Brasil. O país precisa ter governabilidade. O segundo fim era a perpetuação do poder, que é algo também legítimo. Cada partido busca se perpetuar no poder, implantar os seus planos, as suas ideias, o seu projeto de país. Além disso, se buscava enriquecimento. Não tem nada de errado em simplesmente enriquecer. O problema, nesse caso, foi o método que foi alcançado para alcançar essas finalidades. Douglas, você passa, por favor? O método alcançado contaminava os fins. O método usado para alcançar essa finalidade foi a corrupção, a recatação de propinas. E quando a corrupção foi usada para alcançar governabilidade, nós temos uma governabilidade corrompida. Nós temos um projeto para o país de governo estabelecido, não dentro daquilo que cada partido e político entende que é melhor para o país, mas estabelecido com base nas propinas. Daí, propinocracia, é o governo regido pelas propinas. Além disso, essa corrupção contamina a finalidade de perpetuação do poder. E o que nós vemos é um partido político, um partido dos trabalhadores buscando arrecadar recursos para se perpetuar criminosamente no poder. Ele formando um colchão de liquidez e recursos que seriam usados não só em campanhas presidenciais, mas também em outras campanhas da legenda, com a finalidade de se perpetuar no poder, mas de modo criminoso. Além disso, o enriquecimento que seria legítimo fora desse esquema, quando ele é buscado mediante corrupção, ele se torna um enriquecimento ilícito. Esses são os três grandes propósitos desse esquema investigado. Analisando esses dois esquemas que a Lava Jato identificou, o Petrolão de modo mais restrito e a propinocracia de modo mais amplo, o governo regido pela propina, nós conseguimos perceber que o Petrolão era parte de um esquema de governabilidade corrompida. Esses eram esquemas que dependiam da distribuição de cargos que era feita conscientemente para fins arrecadatórios como nós veremos. Quando o Lula assumiu o governo federal no início de 2003, ele tinha na sua base aliada 254 deputados federais, isto é, a minoria dos 513 deputados federais. Após ele adotar uma política de distribuição de cargos que envolvia mais de 18 mil cargos de confiança e posições estratégicas, já agora, em maio de 2003, a base aliada era composta por 325 deputados federais, isto é, por uma maioria. Os próprios partidos progressista e PMDB eram adversários na campanha de 2002 e depois de um processo de articulação com a obtenção de cargos para fins arrecadatórios, eles foram trazidos para perto do governo. A distribuição de cargos aí envolveu o apadrinhamento de diretores da Petrobras como Paulo Alberto Costa, apadrinhado pelo Partido Progressista e como Sérgio Machado, apadrinhado pelo PMDB, os quais receberam propinas da Lava Jato em favor deles e desses partidos. Agora, quem tinha poder para distribuir e efetivamente distribuiu cargos para fins arrecadatórios? Lula. Só o poder de decisão de Lula fazia estratégia de governabilidade corrompida viável. Lula estava no topo da pirâmide do poder, competindo de nomear os altos cargos da administração pública federal. Mais ainda, no período em que foi estruturado o esquema criminoso em detrimento da Petrobras, foi Lula que deu provimento aos altos cargos da administração pública federal. A título ilustrativo, após as eleições de 2002, Lula chegou a afirmar publicamente seu poder de comando, dizendo, se quiserem falar dos ministérios, não falem comigo, eu falarei com vocês. Nesse contexto, foi Lula quem determinou o conselho da administração da Petrobras a nomeação de diretores da Petrobras para atender ao PT, ao PP e ao PMDB. Em depoimento perante a polícia, o próprio Lula reconheceu que escolheu os nomes dos diretores da Petrobras, os quais foram enviados ao conselho de administração da Petrobras para aprovação formal. Em outro depoimento policial, o próprio Lula afirmou saber que os nomes dos diretores eram frutos de acordos políticos. Assim, Renato Duque foi nomeado em fevereiro de 2003 diretor de serviços da Petrobras para atender aos interesses arrecadatórios do Partido dos Trabalhadores. Do mesmo modo, Paulo Roberto Costa foi nomeado em maio de 2002 diretor de abastecimento da Petrobras para atender aos interesses arrecadatórios do Partido Progressista e mais tarde, a partir de 2006, quando a base aliada se estremeceu em razão do Mensalão, ele passou a atender também os interesses arrecadatórios do PMDB. Igualmente, Nestor Cerveró foi nomeado em janeiro de 2003 diretor internacional da Petrobras para atender aos interesses arrecadatórios do Partido dos Trabalhadores. Mas, mais tarde, quando foi necessário trazer o apoio do PMDB em razão do enfraquecimento da base aliada acarretado pelo Mensalão, Nestor Cerveró passou a atender também os interesses arrecadatórios do PMDB do Senado. Mais tarde, Nestor Cerveró foi substituído por Jóres e Zelada, que foi nomeado em março de 2008 para atender aos interesses arrecadatórios do PMDB da Câmara dos Deputados. Lula nomeou diretores para atender interesses do PP e do PMDB, onde terminou ainda que esses diretores atendessem os interesses arrecadatórios desses partidos, a fim de angariar apoio dos partidos que inicialmente não compunham a sua base de governo ou ainda para que eles se mantivessem dentro da sua base. Mais ainda, Lula nomeou esses diretores como ficará claro ao final dessa nossa exposição para que usasse os seus cargos para arrecadação de propinas junto a empresários com contratos públicos a fim de que fossem essas propinas distribuídas para funcionários públicos, políticos e partidos políticos. sem o poder de decisão de Lula esse esquema seria impossível. Em quarto lugar, nós precisamos adicionar esse conjunto de informações e evidências que nós estamos analisando o fato de que esse esquema criminoso era movido também por integrantes do Partido dos Trabalhadores o que determinava uma influência e liderança partidária de Lula para que ele funcionasse. Essas lideranças e influência eram demandadas, esse esquema não era apenas um esquema de governo era também um esquema de partido político. De fato, a Lava Jato como Mensalão não era apenas um esquema de governabilidade corrompida que demandava poder de decisão dentro do governo. Mensalão e Lava Jato foram esquemas gerenciados primordialmente pelo Partido dos Trabalhadores que objetivava sua perpetuação criminosa no poder. Em razão disso, altas figuras e tesoureiros do PT estiveram em ambos os esquemas, o que exigia uma liderança partidária que Lula tinha para que esses esquemas funcionassem. É inconcebível que um líder partidário da dimensão de Lula não tomasse parte e, mais do que isso, que ele não estivesse no comando de esquemas que revelam uma forma constante e própria de obter recursos públicos pelo Partido dos Trabalhadores. O funcionamento do Mensalão e da Lava Jato dependia não só de seu poder como governante, mas de seu comando como um líder partidário. Há muitas evidências de que esse esquema era partidário, sendo gerenciado primordialmente pelo Partido dos Trabalhadores. Vamos rever algumas dessas evidências angariadas ao longo de todas as investigações da Lava Jato. Em primeiro lugar, vários colaboradores como Paulo Alberto Costa, Alberto Youssef, Pedro Marusco, Nestor Cerveró, Fernando Soares revelaram a existência do esquema partidário que beneficiava o Partido dos Trabalhadores. Paulo Alberto Costa, por exemplo, em setembro de 2014, ele declarou que 3% de todos os contratos da Petrobras eram destinados em propinas para partidos políticos, sendo 1% para o Partido Progressista e 2% para o Partido dos Trabalhadores. Pedro Marusco, que devolveu aos cofres públicos aproximadamente 100 milhões de dólares que ele tinha recebido a título de propina, ele estimou que o Partido dos Trabalhadores recebeu propinas em um valor entre 150 e 200 milhões de dólares. Recolheram-se fortes provas ainda de que o empréstimo para o Partido dos Trabalhadores de 12 milhões de reais feito pelo Banco Chaim foi quitado por meio de um direcionamento de um contrato da Petrobras bilionário referente à sonda Vitória 10 mil. Angararam-se fortes evidências também de que a construtora Cetal que colabora com as investigações repassou propinas para o Partido dos Trabalhadores por meio de transferências para a gráfica Atitude que tem relações com o PT a pedido de João Vacari que é o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. Sobe-se ainda que dois ex-tesoureiros do PT já foram denunciados na Lava Jato João Vacari Neto que responde a seis ações penais e Paulo Ferreira que responde a uma ação penal recente em que ele é acusado de receber propinas em nome do PT que são recursos desviados de um contrato de construção do novo SEMPES da Petrobras propinas essas que foram repassadas a familiares blogs e até mesmo escolas de samba inclusive com o uso de contratos falsos. Obtiveram-se além disso provas consistentes de que líderes partidários enriqueceram ilicitamente como José Dirceu que responde a duas ações penais da Lava Jato. José Dirceu foi acusado de receber 15 milhões de reais razão pela qual ele já foi inclusive condenado criminalmente. Esse valor incluía reformas em imóveis e compra de apartamento além que são benefícios claramente pessoais. Outro exemplo disso é o caso do próprio Lula que como se verá recebeu pelo menos 3,7 milhões em aumento do seu patrimônio a título de propinas. O esquema criminoso precisava ser comandado necessariamente por alguém que tinha domínio de duas máquinas da máquina do partido e da máquina do governo. Que poder tinha o PT para obter essas propinas a partir de altos funcionários da Petrobras se não fosse o poder de Lula? Que poder tinham João Vacari ou Paulo Ferreira para demandarem propinas em nome do governo se eles não tinham cargos públicos se não era o poder de Lula? Por outro lado que poder tinha o próprio governo para determinar a ação de soldados do partido dos trabalhadores se não fosse o poder de Lula? A conclusão inequívoca é de que Lula era o elo comum e necessário entre o esquema partidário e o esquema de governo. A quinta peça que eu gostaria de adicionar a esse quebra-cabeça é o fato de que vários integrantes do partido dos trabalhadores moralmente subordinados a Lula no partido estiveram envolvidos na Lava Jato assim como outras pessoas de fora do partido mais próximas a Lula. Isso torna mais uma vez Lula o elo comum e necessário do esquema criminoso. Vejamos algumas dessas pessoas. Seguindo aqui a partir do círculo azul em sentido horário nós temos em primeiro lugar José Dirceu que foi acusado em duas ações penais a Lava Jato e condenado em uma delas a mais de 23 anos de prisão. José Dirceu foi próximo a Lula por décadas intercalando-se com ele na presidência do partido dos trabalhadores. Dirceu chegou a ser ministro da Casa Civil de Lula tendo sido chamado de homem forte do governo o número 2 ou ainda o braço direito de Lula. Em seguida nós temos os ex-tesoureiros do PT Paulo Ferreira e João Vacari o último deles responde a 6 6 ações penais na Lava Jato. Depois aparece João Santana acusado por receber em conto oculto do exterior pagamentos com dinheiro de propina e por meio de contrato falso. João Santana foi marqueteiro do Partido dos Trabalhadores especificamente das campanhas de Lula em 2006 e de Dilma em 2010 e 2014. O próximo nome da nossa lista é o de José Carlos Bunlay agropecuarista descrito publicamente como alguém que tinha livre acesso ao gabinete de Lula. Ele foi acusado na Lava Jato por ser testa de ferro do Partido dos Trabalhadores no empréstimo de 12 milhões de reais que favoreceu esse partido e foi quitado com dinheiro público com dinheiro da Petrobras. Nós temos ainda André Vargas condenado na Lava Jato por receber dinheiro desviado de contratos de publicidade com a Caixa Econômica Federal. Ele foi vice-presidente e líder do PT na Câmara dos Deputados. Por fim na qualidade de investigado e não de réu aparece aqui o nome de José de Felipe Júnior que é suspeito também de ter recebido propinas do esquema da Lava Jato. Ele foi tesoureiro da campanha de Lula em 2006 e é ex-presidente do Instituto Lula. Aqui novamente dentro desse quadro o elo evidente de todas essas pessoas inclusive pessoas de fora da estrutura partidária como João Santana e Bunlay é o comando do esquema por Luiz Inácio Lula da Silva. Lula também tinha uma relação conveniente bastante próxima com os empreiteiros envolvidos na Lava Jato embora não fossem amigos pessoais. Há registros e viagens suas com os executivos das empreiteiras e ainda apontamentos em aparelhos eletrônicos que mostram que os grandes empreiteiros como Léo Pinheiro e Marcel Odebrecht despachavam questões de seu interesse diretamente com Lula. Enfim Lula é o elo comum essencial que conecta diversos personagens envolvidos na Lava Jato e que com seu comando tornou esse esquema possível e real. Em sexto lugar nós precisamos compreender o mensalão porque a análise do mensalão em conjunto com a Lava Jato apontará para Lula como comandante dos esquemas. Mensalão e Lava Jato são duas faces de uma mesma moeda. Ambos são esquemas de corrupção desenvolvidos por um mesmo governo e por um mesmo partido com, em geral, três objetivos alcançar a governabilidade corrupida perpetuar criminosamente o poder e enriquecer ilicitamente. Enquanto no mensalão o apoio político era comprado com mesadas na Lava Jato o apoio político era comprado com cargos distribuídos para fins arrecadatórios. O mensalão foi um grande esquema de corrupção e desvio de dinheiro público e pagamento de propinas para líderes partidários do PP, PL, PTB, PMDB e do próprio PT. Comandado por um núcleo político chefiado por José Dirceu e outros três dirigentes partidários José Genuíno, Delubio Soares e Silvio Pereira. Tudo segundo a acusação do Ministério Público Federal perante o Supremo Tribunal Federal. Lá se descobriu que havia o que se chamou de núcleo publicitário também o qual firmou empréstimos fajutos com bancos como o Rural e BNG assim como contratos de publicidade fictícios com órgãos públicos como o Banco do Brasil tendo ainda havido investigações sobre contratos com outros ministérios como Ministério de Esportes, Correios e Eletronorte como na investigação que aqui foi chamada de propinocracia lá também existem indicativos fortes de que o esquema estava espalhado em diversos órgãos públicos. Esses contratos falsos geraram recursos a fim de pagar propinas em prol de uma governabilidade corrompida. O Mensalão foi, assim, um esquema similar a Lava Jato de governabilidade corrompida, de perpetuação criminosa no poder e de enriquecimento ilícito que já foi comprovado perante o Supremo Tribunal Federal. Uma vez rememorado o esquema Mensalão é possível agora adicionar uma nova peça ao nosso quebra-cabeça que é o fato de que foram acusadas e condenadas no Mensalão também pessoas muito próximas a Lula que orbitavam ao redor dele. De fato, vários integrantes do PT incluindo dirigentes de partido, líderes de bancada e agentes públicos petistas do governo foram denunciados no Mensalão como observamos nesse gráfico aqui que vocês veem em que eu seguirei no sentido horário a partir novamente do círculo azul. Primeiro nós temos José Dirceu o braço direito de Lula sobre o qual já se falou o qual foi condenado no Mensalão como líder do núcleo político verdadeiro mentor do Mensalão. Em seguida temos Elúvio Soares o qual foi tesoureiro do PT e condenado também no Mensalão. Depois aparece o nome de Silvio Pereira o qual foi secretário-geral do PT. Acusado no Mensalão teve o seu processo condicionalmente suspenso por isso não foi sentenciado. José Genuíno por sua vez foi presidente do PT e condenado no Mensalão. O próximo João Paulo Cunha foi igualmente condenado no Mensalão. O petista foi presidente da Câmara dos Deputados e fez parte da coordenação da campanha de Lula em 2002. Humberto Jefferson presidente do PTB foi condenado no Mensalão. Líderes do PP com o qual Lula se relacionava para garantir a governabilidade como Pedro Corrêa José Janene Pedro Henry Pedro Rendi João Genuíno foram acusados no Mensalão e aparecem novamente na Lava Jato. Valdemar Costa Neto foi presidente do PL e líder do partido na Câmara dos Deputados tendo sido igualmente acusado no Mensalão. Por fim nós temos José Borba líder do PMD na Câmara que também foi denunciado no Mensalão. assim a relevância dessas pessoas para a governabilidade ou a proximidade delas a Lula assim como seu envolvimento apontado por provas nos crimes é mais um elemento que está a apontar para a centralidade de Lula nesse esquema criminoso. Aqui fazendo parênteses nós não estamos recuperando o caso Mensalão para apontar se Lula deveria ou não ser acusado em razão desse esquema mas sim nós invocamos esse esquema a título de mais uma peça mais uma peça aprobatória de um grande quebra-cabeça. Além disso uma coisa é certa depois do Mensalão Lula não pode mais alegar desconhecimento de um esquema tão semelhante um sistema que ocorreu diretamente sob seus olhares mais diretos envolvendo as pessoas a ele mais próximas dessa vez Lula não pode dizer que não sabia de nada. O oitavo elemento que adicionamos a esse quebra-cabeça é o significado da continuidade do esquema criminoso do Mensalão na modalidade petrolão mesmo após a saída de José Dirceu do governo em 2005 o que não deixa outra hipótese se não a de que Lula era o comandante de esquema. Como vimos José Dirceu era o braço direito de Lula na época em que ele foi ministro-chefe da Casa Civil ele foi nesse contexto um grande articulador político ele ficou responsável por estruturar a base aliada pela distribuição de cargos ele chegou a receber delegação de poder para dar provimento a cargos da alta administração pública federal por meio do decreto número 4734 de 2003 embora a definição dos nomes e cargos estratégicos ou com disputa fosse decidida por Lula pessoalmente José Dirceu foi apontado e condenado como líder político do Mensalão contudo embora ele tenha saído do governo em 2005 o esquema continuou na forma de Petrolão isso deixa claro que o comandante do esquema não era José Dirceu e sim alguém que estava acima de José Dirceu abaixo de José Dirceu não haveria capacidade de articulação para fazer esse esquema girar porque dependia de nomeações para cargos que são feitos na cúpula do poder só havia a possibilidade de o comandante estar acima e aí estava o verdadeiro maestro dessa orquestra criminosa Lula de fato Mensalão e Leva Jato como vimos eram esquemas que dependiam de duas máquinas para girar uma máquina de governo de distribuição de pessoas em cargos públicos e nomeações e uma máquina de partido em que integrantes do partido dos trabalhadores coletavam e administravam a propina Lula era o elo comum e necessário para as duas máquinas que faziam o esquema rodar a máquina do partido e a máquina do governo em nono lugar o fato de Lula ser o único vértice comum do esquema de corrupção desenvolvido em vários órgãos públicos federais de modo idêntico também mostra que ele era o seu real comandante realmente Lula além de ser o ponto em comum entre o governo e o partido ele era o vértice dos vários órgãos públicos em que o esquema se dissimilou vamos recuperar aquele diagnóstico que nós fizemos da Lava Jato da existência de algo que nós chamamos de propinocracia ou governo mediante propinas ou governo regido pelas propinas nesse diagnóstico da propinocracia observa-se que o esquema se espalhou por vários órgãos públicos federais o único vértice comum a esses esquemas todos era sem sombra de dúvidas Lula além desses órgãos nós devemos lembrar que a Lava Jato e outras operações estão em plena expansão como a operação turbulência envolvendo a transposição do Rio São Francisco ou a operação tabela periódica envolvendo a empresa Valec mais ainda nós observamos que o esquema existia de modo bastante difuso na linha de diversos depoimentos prestaram declarações nesse sentido Delcídio do Amaral Pedro Correa Paulo Roberto Costa Roberto Jefferson do Mensalão e Sérgio Machado dizendo que esse esquema estava enraizado nos mais diversos órgãos públicos Sérgio Machado chegou a dizer que a Petrobras é a madame mais honesta dos cabareis do Brasil Roberto Jefferson lá atrás do Mensalão em depoimento ele explicou que as diretorias e outros cargos relevantes na administração pública resultantes da composição político-partidária tinham a função de arrecadar dinheiro do próprio órgão público pela sistemática do desvio e superfaturamento e também de pressionar empresas privadas que se relacionavam com esses órgãos a fazer abre aspas doações fecha aspas embora esse esquema fosse imenso e difuso sem dúvidas a Petrobras era a galinha dos ovos de ouro porque ela chegou a responder por 75% dos investimentos federais em um determinado momento além disso nesse mega esquema a propinocracia observa-se que as pessoas que ocupavam cargos menores no esquema eram substituíveis notem que o esquema continuou o mesmo mesmo depois da saída de José Dirceu em 2005 percebam que o esquema continuou o mesmo com a troca de diretor Nestor Cerveró por Jardim da Deselada em 2008 vejam que o esquema continuou o mesmo apesar de terem se sucedido diferentes tesoureiros encarregados dentro do Partido dos Trabalhadores como Deluby Soares no Mensalão Paulo Ferreira e João Vacari na Lava Jato isso tudo mostra mais uma vez que existia um vértice comum que comandava o esquema o qual era se não Lula além disso o fato de que Lula enriqueceu ilicitamente com o esquema de corrupção prova para além de qualquer dúvida razoável que mais do que ele sabia ele tinha um papel central nesse esquema de fato Lula está sendo acusado formalmente nesse momento por ter recebido dissimuladamente 3,7 milhões de reais em propinas que foram dadas pela construtora OAS derivadas de um caixa geral de dívidas e propinas em função de contratos com a administração pública federal e particularmente com a Petrobras Esses valores foram recebidos de modo dissimulado por meio de um upgrade no imóvel da reforma e decoração de um triplex assim como por meio da armazenagem de bens pessoais de modo dissimulado e com custos milionários Além disso há outros fatos sob investigação que não estão sendo objeto desta acusação neste dia que trazem evidências que corroboram tudo isso Há provas que apontam para o fato de que entre 2011 e 2014 as empresas Lewis Palestras e Instituto Lula receberam mais de 30 milhões de reais das empresas envolvidas na Lava Jato Isso é uma parcela significativa do total de ingressos dessas entidades no período 55 milhões Sobe-se que dos 30 milhões oriundos das empreiteiras 7,5 milhões tiveram por destino Lula Nesse ponto em décimo primeiro lugar já podemos concluir que o Partido dos Trabalhadores e particularmente Lula eram os maiores beneficiados nos esquemas criminosos de macrocorrupção no Brasil Essa conclusão se extrai ao se analisar os esquemas do Mensalão e Petrolão que eram parte de algo maior que estamos chamando de propinocracia o governo regido pelas propinas Cumpre aqui nós lembrarmos que havia três objetivos no esquema de corrupção gigantesco comprovado Em primeiro lugar alcançar uma governabilidade corrompida Em segundo lugar obter uma perpetuação criminosa no poder Em terceiro lugar enriquecer ilicitamente O que nós vemos é que Lula Lula era o grande beneficiário desses três sistemas Governabilidade e nós já abordamos esses três sistemas são três balões azuis que nós já abordamos Governabilidade perpetuação criminosa no poder e enriquecimento ilícito O que nós vemos é que no tocante a governabilidade corrompida Lula usou desse esquema para se tornar politicamente forte o suficiente para manter e ampliar a base aliada No tocante a perpetuação criminosa no poder Lula tornou-se economicamente forte o bastante para formar um colchão de recursos e ganhar eleições além de beneficiar campanhas de outros candidatos da legenda No tocante ao enriquecimento dentro disso nós vamos vimos que e veremos que Lula teve acréscimos patrimoniais ilegais oriundos e propinas que foram repassadas de modo disfarçado Em décimo segundo lugar a expressividade do esquema e de seus integrantes só é compatível com o seu comando por parte de Lula De fato quando nós analisamos tudo isso conjuntamente a expressividade da propilocracia a expressividade dos líderes partidários dos ministros dos funcionários envolvidos a expressividade das empresas grandes doadoras envolvidas no esquema a expressividade dos valores que só na Petrobras chegaram a 6.2 bilhões em propinas e também a expressividade da ramificação do mesmo esquema em diversos órgãos públicos federais não existe outra conclusão possível senão a de que Lula triplamente beneficiada com o esquema era o seu comandante Em décimo terceiro lugar soma-se a todas essas evidências a reação de Lula diante das investigações do Mensalão e da Lava Jato uma reação de desqualificação ou mesmo obstrução o que aponta para sua responsabilidade pelo esquema como aquele que foge da cena do crime após matar a vítima e busca depois silenciar testemunhas depoimentos prestados ao Mensalão dão conta de que Lula foi informado da existência do esquema contudo como a história revelou Lula não fez nada para fazer esse mega esquema cessar além disso ao Mensalão embora Lula inicialmente tenha se dito traído nesse caso o Mensalão ele não apurou a responsabilidade pelos crimes e não buscou a punição dos responsáveis a postura de Lula foi de buscar desqualificar a investigação foi uma postura de negação e de dissimulação em entrevista em 2005 Lula chegou a admitir que conhecia a prática de abre aspas caixa 2 fecha aspas contudo o Mensalão não era um esquema de caixa 2 e sim de peculato de desvio de dinheiro público de corrupção e de lavagem de dinheiro na Lava Jato interceptações judicialmente autorizadas e outras provas demonstram que Lula conspirou contra a operação Lula foi acusado formalmente por ter agido para calar Nestor Serviró buscando evitar a sua colaboração com a justiça uma decisão recente do ministro Teori Zavascki é ilustrativa da postura de Lula disse o ministro do Supremo Tribunal Federal abre aspas é importante destacar que esta corte possui amplo conhecimento dos processos inquéritos e ações penais que buscam investigar supostos crimes praticados no âmbito das Petrobras com seus contornos e com suas limitações de modo que os argumentos agora trazidos nessa reclamação constituem mais uma das diversas tentativas da defesa de embaraçar as apurações toda essa prova analisada até aqui é suficiente para colocar Lula no centro do esquema criminoso como seu comandante não seria necessário nada mais do que se expôs até aqui contudo esse conjunto de evidências é ainda confirmado pelo depoimento de vários colaboradores tais depoimentos revelam que Lula sabia do esquema criminoso e comandava esse esquema vamos analisar novamente a partir do círculo azul esses depoimentos no sentido horário primeiro o deputado o deputado Pedro Corrêa do partido progressista em colaboração afirmou que após Lula assumir o governo em 2003 dentro do sistema de distribuição de tarefas que se instalou para engarear governabilidade José Dirceu na qualidade de articulador político distribuía cargos que não eram estratégicos ou disputados em casos estratégicos ou disputados quem dava a palavra era Lula pessoalmente era ele quem decidia Pedro Corrêa narrou ainda que em 2003 e 2004 houve uma série de tratativas para que a diretoria de abastecimento passasse a atender os interesses arrecadatórios do partido progressista contudo o então diretor de abastecimento Rogério Manso negou-se a atender esses interesses arrecadatórios dizendo que entendeu muito bem a ordem de José Dirceu mas não foi nomeado para cumpri-la diante dessa negativa do então diretor de abastecimento foi definida a sua substituição por Paulo Roberto Costa o qual foi indicado pelo partido progressista e teve a concordância de José Dirceu e de Lula contudo surgiu aí um problema o conselho de administração da Petrobras responsável formalmente pela nomeação resistiu a troca de diretores então numa reunião com o partido progressista Lula determinou ao conselho de administração por meio do presidente da Petrobras Dutra que nomeasse Paulo Roberto Costa sob pena de demitir todos isso fez com que Paulo Roberto Costa fosse nomeado segundo Pedro Correia ainda Lula sabia abre aspas que o interesse era financeiro e arrecadatório fecha aspas ainda segundo Pedro Correia Lula tinha abre aspas ciência inequívoca que o interesse do PP era arrecadar propinas na diretoria de abastecimento fecha aspas o ex-senador Delcídio do Amaral por sua vez afirmou que Lula discutia com bancadas os nomes dos diretores da Petrobras ele disse ainda que Lula sabia abre aspas como as coisas funcionavam fecha aspas e que abre aspas não há como negar que Lula sabia que os diretores indicados politicamente engalhavam recursos inclusive lícitos para os partidos políticos que lhes davam sustentação fecha aspas nas palavras de Delcídio do Amaral Lula sabia como a roda rodava Pedro Correia em um outro trecho de seu depoimento contou ainda que em 2006 dois anos depois da nomeação de Paulo Roberto Costa Pedro Correia e José Janene fizeram novas reivindicações de cargos e valores para campanhas políticas perante o ex-presidente Lula narrou Pedro Correia que nesse ano em 2006 Lula lhe disse abre aspas vocês têm um diretor muito importante estão muito bem atendidos financeiramente Paulinho tem me dito fecha aspas Pedro Correia afirmou ainda que Lula lhe disse que abre aspas Paulinho tinha deixado o partido muito bem abastecido com dinheiro para fazer a eleição de todos os deputados fecha aspas em suma Pedro Correia afirmou que Lula sabia do esquema que tinha o comando dele e que dele se beneficiava o empresário Fernando Chaim quando foi ouvido em ação penal perante a justiça em relação ao empréstimo feito ao PT pelo Banco Chaim quitado pela Petrobras por meio do contrato de sonda da Vitória 10 mil um contrato bilionário afirmou que o negócio envolvendo o pagamento do empréstimo pelo direcionamento do contrato da Petrobras estava abençoado por Lula o operador financeiro do esquema Fernando Soares declarou que segundo o Vildo e Bumai Lula recompensou o diretor internacional Nestor Severó porque Nestor Severó direcionou o contrato da sonda Vitória 10 mil para Chaim a fim de pagar aquele empréstimo concedido ao Partido dos Trabalhadores isso aconteceu quando o afastamento do Nestor Severó da diretoria internacional como forma então de reconhecimento Severó foi convidado por Lula a assumir a diretoria financeira da BR distribuidora o ex-diretor Nestor Severó confirmou a mesma versão afirmando que sua nomeação para a BR era uma retribuição de Lula pela contratação da Chaim que quitou a dívida do PT ou seja recapitulando tendo agora completado o quebra-cabeça que aponta para um centro que aponta para o fato de que Lula era o grande comandante do esquema Lava Jato e do esquema que nós designamos de propinocracia em suma Lula nomeou altos cargos da administração particularmente os diretores da Petrobras investigados na Lava Jato para arrecadarem propina para partidos a fim de garantir uma governabilidade corrompida a perpetuação criminosa do poder e o enriquecimento ilícito dele próprio e de terceiros provas são pedaços da realidade que geram convicção sobre um determinado fato ou hipótese todas essas informações e todas essas provas analisadas como num quebra-cabeça permitem formar seguramente formar seguramente a figura de Lula no comando do esquema criminoso identificado na Lava Jato todas essas provas nos levam a crer para cima de qualquer dúvida razoável para além de qualquer dúvida razoável que Lula era o maestro dessa grande orquestra concatenada para saquear os cofres da Petrobras e de outros órgãos públicos ele era o general que estava no comando da imensa engrenagem desse esquema que chamamos de propinocracia o governo por meio da propina visto que Lula estava no centro o que nos demandou a formação de um quebra-cabeça para fins probatórios apontando a autoria e o comando desse esquema por Luiz Inácio Lula da Silva a questão agora é qual é a parte desse esquema gigantesco que é denunciada hoje a parte do esquema denunciada hoje tem três focos o primeiro dos focos é a corrupção em três contratos firmados pela OAS com a Petrobras o segundo foco é a lavagem de parte milionária desse valor em benefício direto do ex-presidente Lula por meio do triplex de Guarujá por fim a lavagem de parte milionária desse valor em benefício do ex-presidente Lula por meio do pagamento pela OAS da armazenagem de bens pessoais de Lula mediante um contrato falso a isso se adstringe a acusação criminal formulada hoje em relação a corrupção envolvendo três contratos da empresa OAS o que se comprovou é o mesmo já comprovado em acusações anteriores a OAS mediante cartelização ganhou o contrato e pagou propinas as quais foram direcionadas a funcionários do alto escalão da Petrobras a políticos a partidos políticos e agora vem a novidade também e particularmente a Lula como será exposto e comprovado na parte atinente a lavagem de dinheiro a destinação das propinas como nos demais casos aconteceu por meio de operadores financeiros lavadores de dinheiro profissionais em relação a esse contrato de forma geral firmada pela OAS um desses operadores foi Alberto e o SEF que usou suas empresas de fachado outro foi Mário Góes que usou a sua empresa de fachada Rio Marini por fim um terceiro operador foi João Vacari Neto que tinha uma ambivalência pois ele atuava tanto no núcleo político em prol do Partido dos Trabalhadores como 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 também como operador financeiro do Partido dos Trabalhadores em relação a corrupção envolvendo o ex-presidente Lula deve-se observar que existia em relação a altas figuras como ele e José Dirceu um sistema que nós chamamos essa denúncia de caixa geral isso significa que não precisava ser acertado em cada obra um valor de propina certo determinado para essas altas autoridades as propinas aliás eram as regra era regra a partir de determinado momento na Petrobras não precisavam mais sequer ser ajustadas a empreiteira tinha sim que pagaram certo valor de propina de cerca de 1% dos contratos para a diretoria de abastecimento e de cerca de 2% dos contratos para a diretoria de serviços controlada pelo Partido dos Trabalhadores contudo Lula Dirceu Vacari e outros integrantes do partido os quais tinham controle sobre a distribuição desses valores podiam sacar valores desse caixa geral é um sistema aliás muito parecido com o que Alberto Youssef descreveu e gerenciou Paulo Roberto Costa também confirma a existência desse partido no âmbito do Partido Progressista existia um caixa geral que era destinado a abastecer políticos do Partido Progressista por vezes eram feitos saques ou destinados determinados valores a políticos específicos e esses valores eram deduzidos do total geral de propinas devidas por determinada empreiteira que fazia aquele pagamento os valores destinados aos integrantes do Partido dos Trabalhadores como o Lúder Dirceu eram no momento seguinte deduzidos por João Vacari da dívida de propinas da respectiva empreiteira com o Partido dos Trabalhadores dito isso eu passo a palavra aos colegas Robertson Pozzobon e Júlio Noronha que explicarão o esquema de lavagem de dinheiro estruturado para que as propinas chegassem de modo disfarçado as mãos do senhor Luiz Inácio Lula da Silva Boa tarde Boa tarde Boa tarde a todas e todos como Delta já explicou temos um grande esquema criminoso que foi desvelado e especificamente a partir de agora gostaríamos de relatar o capítulo os crimes de lavagem de dinheiro quando falamos em lavagem de dinheiro devemos levar em consideração a expressão e dizer o que ela significa lavar dinheiro significa pegar dinheiro sujo que é obtido mediante práticas criminosas e transformá-lo por meio de meios variados desde celebração de contratos falsos utilização de laranjas remessa de valores no exterior em dinheiro limpo passível de ser utilizado pelos próprios agentes criminosos então quando falamos da lavagem de dinheiro nessa denúncia apresentada hoje falamos da forma como a empreiteira OAS ou o grupo OAS transformou dinheiro sujo que foi por eles auferido em contratos da Petrobras em dinheiro limpo em benefício de Lula e de sua família no caso aqui devemos levar em consideração que esses atos de lavagem eles se dividem em conjunto de atos de lavagem dois basicamente são os conjuntos de atos de lavagem que foram denunciados na data de hoje o primeiro conjunto de atos de lavagem diz respeito a aquisição e posterior reforma e mobília de um apartamento uma cobertura triplex no Guarujá em São Paulo o segundo conjunto de atos de lavagem diz respeito ao costeio com dinheiro sujo por parte da OAS do armazenamento de itens pessoais do ex-presidente Lula em um depósito em São Paulo precisamos dizer desde já que em se tratando de lavagem de dinheiro ou seja em se tratando de uma tentativa de manter as aparências de licitude não teremos aqui provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento pois justamente o fato dele não figurar como proprietário do triplex da cobertura em Guarujá é uma forma de ocultação de simulação da verdadeira propriedade da mesma forma na personalização e na decoração os contratos com as empresas que fornecermos móveis ou executaram as reformas não são contratos onde Lula e sua família figurem ostensivamente mas sim por intermédio da construtora OAS além disso na mudança acontece da mesma forma ou o contrato de armazenamento daqueles bens do ex-presidente não foi um contrato que foi celebrado em seu nome mas sim no nome de uma empresa uma empresa uma empreiteira que estava ali concedendo vantagens indevidas lhe pagando propinas de forma lavada aqui no caso do triplex nós podemos dividir a partir de agora vamos dividir em cinco fases esses três conjuntos de atos de lavagem na verdade no tempo se dividiram em cinco fases a primeira fase foi o momento em que o empreendimento foi lançado pela Bancop pela cooperativa dos bancários habitacional dos bancários em São Paulo nesse momento Marisa Letícia e Lula adquiriam a unidade 141 desse empreendimento mas já vislumbram que gostariam de ser o proprietário de uma das melhores unidades daquele empreendimento a cobertura triplex no segundo momento a Bancop transfere esse condomínio marcantábrico para a OAS empreendimentos e é nesse momento em que a propriedade da cobertura triplex é transferida para Lula Marisa Letícia no terceiro momento esse empreendimento em 2013 ele é concluído e a partir daí passa a receber visitas do ex-presidente e de sua família num quarto e quinto momentos e isso aconteceu já em 2014 esse apartamento passa a ser personalizado com bens móveis decoração para atender os interesses da família do ex-presidente então falamos um pouco agora sobre esse primeiro momento a primeira fase o empreendimento ele foi lançado em maio de 2003 se chamava residencial marcantábrico e era um condomínio de alto padrão no Guarujá a previsão de conclusão do empreendimento era para o ano de 2006 esse empreendimento ele possuía duas torres uma chamada Návia e outra Gijon na torre Návia foi a torre cujo um dos apartamentos interessou a Marisa Letícia Lula mais especificamente o apartamento 141 dessa torre e foi então que em abril de 2005 Marisa Letícia firmou um contrato com a Bancoop um contrato no qual se comprometia a pagar as parcelas para a aquisição dessa unidade 141 do edifício Návia esse valor o valor dessa unidade era um valor de 195 mil reais à época mas até aí não há nada de errado qualquer pessoa pode adquirir um apartamento de forma parcelada ocorre contudo que já nesse momento se revelava que a real intenção de Lula e Marisa Letícia não era adquirir esse apartamento como os senhores podem ver ao longo da operação foram apreendidos documentos que passaram a infirmar a contrariar essa evidência esses três documentos aqui retratados foram as duas primeiras vias foram apreendidas na Bancoop na sede da cooperativa e a terceira via na própria casa de Lula e Marisa Letícia o que são esses documentos eles são justamente o canhoto em que se assina a proposta de adesão à unidade 141 do condomínio do edifício Návia do condomínio marcantábico e como os senhores podem notar no ponto em que se indica a unidade do apartamento consta uma rasura essa rasura ela não chama atenção no primeiro momento mas ela passa a causar dúvida esse documento foi submetido a análise pericial junto à Polícia Federal e se verificou que o número que estava sobreposto ou seja o número originário daquele documento na verdade não era 141 mas sim 174 mas peraí se a intenção lá no início era adquirir o 141 por que se colocou antes 174 qual seria será que já desde aquele momento o ex-presidente e sua esposa não gostariam de ter aquele apartamento é interessante notar que nesse laudo os peritos também constataram que a redação a letra de quem preencheu o 141 sobre o 174 era a mesma e também que não há evidências de que a tinta da caneta fosse diferente então tudo isso indica que tenha sido preenchido na mesma ocasião isso por si só não levaria a uma conclusão peritória mas isso se torna ainda mais suspeito e indica a real intenção da aquisição com outro documento que foi encontrado ao longo da operação que é esse essas duas tabelas essas duas tabelas foram foram apreendidas no curso da operação na fase em que se cumpriam buscas na cooperativa Bancop e elas trazem um status de todos os apartamentos daquele empreendimento no mês de dezembro de 2008 ou seja no momento em que o apartamento ainda estava sobre a tutela sobre a responsabilidade da Bancop os senhores podem ver que nesses apartamentos há diversos nomes ou seja os proprietários daqueles apartamentos em outros existe a informação estoque a única informação ou seja os apartamentos vendidos constavam o nome dos proprietários e nos demais constava como se tivesse apto para venda o único apartamento que foge a essas observações é o apartamento 174 que os senhores vão notar a informação está peritória vaga reservada vaga reservada porque aquele apartamento não tinha sido oferecido para venda para o público porque estava reservado para Lula e Marisa Letícia isso por si só já nos mostra que havia uma reserva desse apartamento nesse momento o que veio a se concretizar numa próxima etapa que é o momento em que o apartamento 141 que vinha tendo suas parcelas pagas por Lula e Marisa Letícia recebe um upgrade e se torna a cobertura se torna o triplex 174 então a cooperativa vinha passando por uma crise financeira e aí por volta do ano de outubro do ano de 2009 o empreendimento foi transferido da Banco para o grupo OAS mais especificamente para a OAS empreendimentos e foi nesse momento em que ocorreram diversas mudanças o condomínio que se chamava Mar Cantábrico virou Condomínio Solares a torre que se chamava Edifício Naves virou Salinas a cobertura 174 vira cobertura 164 o apartamento 141 vira apartamento 131 mas qual foi a maior mudança? a maior mudança ocorreu no tocante ao apartamento 131 e a cobertura 174 Lula e Marisa da Letícia que vinham pagando as parcelas do apartamento 141 mais simples em dia e isso pode ser constatado a partir da análise das informações bancárias e fiscais do casal que foram afastadas por ordem judicial no âmbito da operação Lava Jato eles simplesmente pararam de efetuar pagamentos quando a OAS assumiu o empreendimento quando a OAS ficou responsável por finalizar o Condomínio Solares Lula e Marisa de Letícia deixam de pagar as parcelas do apartamento 131 ou antigo 141 e algo a mais acontece foi nesse momento em que mediante ajustes com Léo Pinheiro e demais executivos da empresa OAS eles recebem a cobertura em pagamento de propinas de forma oculta ou dissimulada essa cobertura ela tem um valor de cerca de 1.5 milhões de reais e o valor que eles tinham pago a época atualizados ao longo de 2005 até 2009 tinha sido de cerca de 340 mil ou seja eles receberam nesse momento vantagens indevidas na ordem de 1.1 milhão e 100 mil reais é interessante notar que já em 2010 ou seja 6 anos antes da operação Lava Jato foi publicado pelo jornal O Globo uma reportagem que já identificava o casal Lula e Marisa Letícia como proprietários ou futuros proprietários de uma cobertura triplex no referido condomínio em um momento portanto em que não se falava das investigações da Lava Jato em curso mais interessante ainda é verificar verificar em tabelas de vendas de fevereiro de 2012 conforme os senhores podem observar no canto direito superior que na torre pode passar mais um que os empreendimentos que o empreendimento na torre Salinas ou seja a torre onde Lula pretendia ser o proprietário ou era o proprietário da cobertura o apartamento 131 cujos pagamentos ele e Marisa Letícia efetuaram até a OAS se tornar proprietária estava livre como se não tivesse nenhum proprietário justamente porque eles deram esse pagamento como parte do pagamento e o resto receberam em propinas na cobertura 164 que por sua vez constava como ocupada esse dado é muito relevante por quê? porque a cobertura 164 nunca foi mostrada nunca foi ofertada para venda já o apartamento 131 que era teoricamente conforme declarações de Marisa Letícia e Lula perante a Receita Federal seria um apartamento deles e ele estava aqui justamente previsto como um apartamento livre aqui nos momentos subsequentes ocorreram ocorreram novas cadeias de lavagem e isso se segue justamente no momento em que o empreendimento solares antigo maricantábrico se torna o empreendimento concluído isso ocorre no ano de 2013 a partir desse momento foram desencadeadas uma série de modificações para personalizar a cobertura em favor do casal essas movimentações essa personalização foi bastante custosa foi toda ela custeada com dinheiro sujo obtido pela OAS no esquema criminoso revelado no primeiro momento dessa exposição e será detalhado agora pelo colega Júlio Boa tarde a todos bom então como o colega Robertson acabou de explicar depois de reservado o apartamento e destinado já a Lula e a Marisa Letícia o empreendimento foi concluído em agosto de 2013 logo depois logo em seguida Léo Pinheiro e os outros executivos da OAS como Fábio Ionamini e Roberto Moreira já começaram a executar atos de personalização desse apartamento no interesse de Lula e de Marisa Letícia logo em fevereiro de 2014 Léo Pinheiro acompanhando Lula e Marisa se dirigiu até o apartamento no Guarujá e percorreram toda a unidade nesse momento Léo Pinheiro teve a convicção de que este apartamento deveria ser personalizado para Lula e para Marisa e determinou que seus executivos dessem início a um projeto executivo de reforma de reforma bom essa visita foi registrada por meio dessas fotos que hoje já são públicas e nós podemos ver não só Léo Pinheiro aqui mas também Lula e um dos executivos da OAS bom em março então teve início esse projeto executivo de reforma e de personalização da cobertura no Guarujá o contrato de reforma foi firmado entre a OAS Empreendimentos e a Talento Construtora essa reforma aconteceu pelo menos de julho de 2014 até novembro de 2014 essas informações são comprovadas por meio de notas fiscais fornecidas pelas empresas assim como pelos depoimentos prestados pelos funcionários de ambas as empresas tanto da OAS Empreendimentos quanto da Talento Construtora o valor total dessa reforma a época totalizava cerca de 770 mil reais valor este que atualizado hoje supera 920 mil reais essa reforma tinha todos os tons de personalização a cozinha o quarto a sauna a piscina todos esses ambientes foram modificados com escolha da marca do material utilizado em uma conduta totalmente atípica para uma empreiteira para uma construtora que planeja vender este apartamento e não reformá-lo antes de encontrar alguém que vá comprar em seguida em agosto de 2014 uma nova visita foi feita por Marisa e um dos filhos do ex-presidente nessa nova visita Marisa também de novo se fez acompanhar por Léo Pinheiro e também por outros executivos da OAS como Roberto Moreira e Paulo Gordilho nessa visita as obras já estavam em curso e Marisa Léo Pinheiro e Fábio percorreram toda a unidade verificando o andamento das obras novamente essas informações também são comprovadas por testemunhos prestados por pessoas da OAS funcionários da OAS empreendimentos e também por funcionários da Talento Construtora responsável por realizar essa reforma no avançar dessas dessas reformas foi necessário também realizar a decoração do apartamento novamente com toques de personalização foi elaborado um projeto para tornar o apartamento adequado às necessidades do ex-presidente e de sua família em setembro de 2014 após a visita de Lula perdão de Marisa e seu filho à unidade Roberto Moreira executivo da OAS determinou que fosse realizada a decoração do apartamento utilizando armários e eletrodomésticos esses armários foram adquiridos junto à empresa Kitchens no período de setembro a novembro de 2014 e os eletrodomésticos foram adquiridos junto à empresa Fast Shop essas empresas por meio de notas fiscais confirmaram o pagamento desses valores pela OAS empreendimentos para que todos esses materiais armários e eletrodomésticos fossem entregues e montados na unidade 164 do Guarujá esses valores à época totalizavam 327 mil reais valores que atualizado totaliza 350 mil reais mais de 350 mil reais bom é importante destacar que de fato a OAS empreendimentos realizou essa personalização envolvendo a reforma e a decoração no interesse de Lula e de sua família numa das mensagens extraídas de aparelho celular de Léo Pinheiro a polícia identificou a polícia federal identificou duas mensagens bastante significativas para esse contexto em conversa entre Léo Pinheiro e Paulo Gordilho nós vemos a confirmação de Léo Pinheiro para que fossem alocados como custos da OAS as reformas realizadas tanto no sítio em Atibaia quanto aquelas reformas realizadas no triplex no Guarujá mais do que isso Léo Pinheiro indica a Paulo Gordilho ou melhor dizendo Paulo Gordilho indica a Léo Pinheiro que a aprovação do projeto da cozinha no sítio passaria por Fernando Bittar um trecho aqui destacado Paulo Gordilho diz Dr. Léo Fernando Bittar aprovou junto à dama os projetos tanto do Guarujá quanto do sítio só a cozinha Kitchens completa pediram 149 mil empresa Kitchens a mesma que realizou a montagem dos armários no apartamento no Guarujá bom outro dado relevante nesse contexto que durante a deflagração da 24ª fase da operação Lava Jato foram encontradas caixas do acervo presidencial do acervo do ex-presidente melhor dizendo em que constava a inscrição Palácio do Alborada Praia Caixa com indicação de sítio novamente em consonância com aqueles centros de custos apontados por Léo Pinheiro a indicação de praia e de sítio vinculados ao material pertencente ao ex-presidente essas três fases então a aquisição do apartamento a personalização pela reforma e a decoração são todas vantagens recursos pecuniários que foram destinados e entregues ao ex-presidente e sua família interessante notar que no depoimento que ele prestou no dia 4 de março durante a 24ª fase da operação Lava Jato ele assim se referiu ao apartamento abre aspas quando eu fui a primeira vez eu disse ao Léo Léo Pinheiro que o prédio era inadequado porque além de ser pequeno um triplex de 215 metros é um triplex minha casa minha vida era pequeno no entanto nesse apartamento estiveram envolvidos recursos na aquisição de mais de 1 milhão e 100 mil reais para a reforma mais de 920 mil reais na decoração mais de 350 mil reais esses valores somam mais de 2 milhões e 400 mil reais e é necessário observar que somente a reforma e a decoração praticamente dobraram o valor do apartamento todas essas reformas toda essa personalização feita no interesse de Lula e de sua família esclarecida esclarecida esse conjunto de atos de lavagem de ocultação do recebimento das vantagens em relação ao triplex vamos passar agora para o outro ponto de atos de lavagem no interesse do ex-presidente no fim de seu mandato no final de 2010 Lula precisava dar um destino para seus bens pessoais assim seus vestuários foram direcionados para São Bernardo do campo seus vinhos que compunham a adega foram direcionados para o sítio em Atibaia em São Paulo o acervo audiovisual foi direcionado para o armazém da Graneiro em São Paulo e seus bens pessoais foram direcionados a dois destinos o primeiro destino foi o próprio sítio em Atibaia e o segundo destino foi um armazém da empresa Graneiro todas essas informações sobre a composição dos bens e o seu destino foi comprovada pelas empresas que realizaram esses transportes e enviaram não só o conhecimento de transporte mas os contratos e notas fiscais que firmaram para realizar estes transportes no ponto da denúncia nos interessa essa parte do acervo pessoal do ex-presidente que ficou armazenado no depósito da Graneiro pois bem no dia 22 do 12 de 2010 portanto poucos dias antes do mandato presidencial de Lula se encerrar Paulo Camoto solicitou e recebeu um orçamento da empresa Graneiro para que fosse feito a armazenagem desses bens no dia 27 do 12 27 de dezembro de 2010 Paulo Camoto confirma e aceita esse orçamento e apenas 4 dias depois ou seja 1º de janeiro de 2011 a construtora OAS firma um contrato de armazenagem com a Graneiro com base naquele orçamento no valor mensal de R$ 21.536,84 no entanto um detalhe chama bastante atenção esse contrato que era para armazenagem de bens pessoais do ex-presidente não foi firmado com esse objeto pelo contrário buscou-se ocultar os bens e ocultar que era a OAS que pagava esses bens no interesse do ex-presidente conforme podemos ver na imagem a seguir que é o contrato de armazenagem o objeto diz que foram armazenados materiais de escritório pertencentes à construtora OAS é um contrato ideologicamente falso utilizado para armazenar bens pessoais do ex-presidente com custo arcado pela construtora OAS bom dando seguimento firmado a esse contrato ele perdurou durante cinco anos ou seja mesmo depois de deflagrada a operação Lava Jato ainda no início de 2014 com a prisão dos empreiteiros com a prisão de Léo Pinheiro com denúncias contra Léo Pinheiro executivo da OAS esse contrato se manteve somente em dezembro de 2015 Paulo Camoto presidente do Instituto Lula autorizou a retirada dos bens do armazém da Graneiro assim poucos dias depois em janeiro de 2016 a construtora OAS rescindiu aquele contrato firmado com a Graneiro em seguida Paulo Camoto autorizou a retirada a remoção desses bens que eram bens do acervo pessoal do ex-presidente para um depósito do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo interessante notar que nesse depósito é que foram encontradas aquelas caixas que há pouco mencionei em que estavam escritas sítio e praia e que se referiam aos bens pessoais do ex-presidente bom como eu disse essa armazenagem perdurou por mais de 5 anos cerca de 61 meses e ao longo desses 61 meses foram pagos 21.536 reais que somados totalizam 1.313.747 reais este é o valor de mais uma das vantagens indevidas recebidas pelo ex-presidente pagas pela construtora OAS bom com isso nós fechamos a apresentação no que tange aos atos de lavagem as vantagens indevidas recebidas pelo ex-presidente tanto relacionadas com o triplex no Garujá quanto aquelas relacionadas a armazenagem de bens pessoais no depósito da Graneiro agora antes de encerrar vou passar a palavra para o delegado Igor para que ele possa fazer esclarecimentos adicionais boa tarde a todos vou destacar um ponto específico nós estamos falando de investigações que foram concluídas nos últimos 3 meses pouco mais de 3 meses desde que a decisão final do Supremo permitiu o retorno para a primeira instância isso só demonstra a eficiência de uma investigação por mais complexa que seja feita que ela seja realizada em primeira instância e aí eu não me restringe somente ao caso de Curitiba onde o modelo de posta-tarefa é um modelo de sucesso mas também me refiro a Rio de Janeiro São Paulo Goiás Pernambuco apenas para dizer alguns deles e é um exemplo de sucesso porque é um caso complexo feito num prazo bem reduzido e ainda num contexto de muitas outras operações vamos aguardar temos muitas coisas ainda pela frente e em breve mais notícias aí com relação a essas investigações obrigado consideramos que também o colega da Receita Federal Roberto Eonel fizesse suas considerações bem como o delegado Igor comentou a exposição já foi bastante exaustiva bastante didática parabéns aí a apresentação queria só acrescentar rapidamente o trabalho da Receita Federal nesse caso como em outros casos é um trabalho que a gente desenvolve mais fortemente na parte de combate a enriquecimento ilícito combate a corrupção ninguém gosta de pagar imposto mais grave ainda é quando aquele imposto não reverte para a sociedade como um benefício na área de segurança na área de educação na área de saúde e reverte ao contrário em benefício de alguns poucos agentes públicos agentes políticos empreiteiras cartelizadas operadores que intermediaram valores como foi apresentado hoje e esses agentes esses poucos tudo recebem vantagens dissimuladas e essas vantagens em detrimento da maioria da sociedade do povo como falou anteontem a ministra Carmen Lúcia na sua posse no STF essa questão do combate à corrupção é importante que todos os órgãos se unam e é isso que a nossa coordenação de pesquisa e investigação da Receita Federal e também a área de fiscalização da Receita Federal tem nos últimos anos tentado reforçar o trabalho conjunto com o Ministério Público e Polícia para o combate efetivo a enriquecimento ilícito a desvio de recursos públicos e que logicamente decorrerão atos ou atuações fiscais em decorrência do enriquecimento e da solucinação de impostos de recursos que ocorrem durante todo esse trajeto de pagamentos de vantagens de vidas de simulações etc então agradeço a palavra e passo a palavra ao doutor Delta obrigado Roberto eu gostaria de ouvir do colega Robertson agora alguns comentários sobre o trabalho integrado entre o Ministério Público Federal Polícia Federal e Receita Federal nesse caso em específico aproveitando o o gancho eu acredito que é importante aqui ressaltar como já o fez o Igor que esse modelo de atuação de proximidade em que Ministério Público Polícia Receita trabalham diariamente lado a lado ele é a melhor forma de enfrentar esse macro esquema criminoso organizado poderia aqui elencar centenas ou milhares de exemplos onde isso aconteceu mas nesse caso específico aqui que me vem à mente por exemplo desde o seu momento inicial em que as investigações envolveram trabalho de campo de procuradores procuradores regionais da República pessoas que foram até o local onde esses fatos estavam acontecendo em São Paulo em todos os locais onde se podia ouvir as testemunhas com contato direto levantar novas testemunhas a Receita esteve presente a Receita juntamente com a Polícia Federal também se viu numa tarefa hercúlea por ocasião da deflagração da operação ostensiva de organizar e viabilizar que dezenas de mandados de busca e apreensão fossem cumpridos sem prejuízo sem divulgação antecipada de informações teve que viabilizar uma logística adequada para que a OITiva não oferecesse risco às próprias pessoas investigadas ou a outras pessoas que ali estavam convivendo também devemos ressaltar que para que uma investigação como essa possa ser feita que possam para que se possa resgatar os fatos extratos dos fatos flashes dos fatos e construir operações de lavagem complexas como essas são necessárias análises de materiais de centenas de gigabytes então a logística toda os peritos os delegados tanto no Ministério Público analistas e tantos outros trabalhando nessa operação para que essa realidade pudesse ser reconstruída também gostaria de ressaltar embora aqui não estejam presentes toda a equipe do Ministério Público Federal de analistas assessores estagiários que participaram de maior ou menor grau para que esse trabalho pudesse acontecer e se dedicaram com força e afinco para que nós pudéssemos revelar esses fatos e consolidar mais uma acusação criminal no âmbito da Operação Lava Jato da Operação Lava Jato da Operação Lava Jato e da Operação Lava Jato